É isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel, uma aposta de 200 de cada lado, 400 moedinha, vamos tá batendo o primeiro pênalti com a nossa superquel, é aqui direto do canal do comandante, a superquel vai tá batendo, e ela chuta certinha, gol, gol, atenção hein, para a defesa da nossa linda Lee. Agora superquel vai bater mais um pênalti, muita tensão hein pessoal, muito bem, tempo esgotado, superquel não conseguiu aumentar a chance, opa, tudo empatado, um a um hein, muito bem, ela não conseguiu, e defesa, tudo empatado pessoal, por aqui, direto do canal do comandante, comandante Miguel, Miguel, uh, hoje tá ruim viu, nossa, um a um, canal do comandante Miguel, a gente se vê por aqui, uh, foi sorte viu, 2x2, estamos vivos na competição, 3x2, até o próximo vídeo, que é direto do canal do comandante, comandante Miguel.